Música 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 Eu sou louca, sabe? Muito de medo. Você não quer ficar com medo? A gente tem um evento muito legal, mas eu vou almoçar. Sério, foca. A gente tem um evento muito bom. Eu sei. Meu Deus. Vou filmar. Ainda bem que eu estou filmando isso. A gente ainda vai levar esse garoto. Não, você pode fazer isso e abrir. Menina. Desculpa. Eu já sei que aconteceu. Eu já vi. Debra. Taca a cola aí, por favor, do cílio. Não vai ter jeito. Eu preciso passar cola de cílio para transar. Agora. Agora. Cola de cílio. Eu estou assim. Eu preciso. Essa cena vai ser a mais assistida, não tá? Vamos ver o pôr do sol. Tchau. 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 Tchau.